Atributo Partido Balum B6, Centro Votação e Município de Liceidau Kassai. No fato de ser o que está na capital de ali. Chefe Suku Kulukum, Deus Dado Martins Hateten. Comunidade síria, se irá sair atributo partido, não é dado a B6, Centro Votação. Dalam público, não é dado a B6. Nós estamos no Centro Votação, mas nós esperamos que cada partido, que sempre irá sair de conflito na B6, e que se irá votar, não é dado a B6. Nós estamos no Centro Votação, mas nós estamos no Centro Votação, mas nós estamos no Centro Votação. Presidente da Comissão Nacional Eleição, José Agostinho Belo, afirma Partido Político, se nulo ressentido no atributo, a B6, Centro Votação e Município de Liceidau Kassai. O de influência, eleitor, Cira, vota. Mãe B, durante a semana, e Daniel Aran, mas o Partido Político, se nulo ressentido no atributo, partido. Comissão Nacional Eleição no PNTL, em Maca Rassai, se for sanção rigorosa do Bacira, também com a orçamento e subvenção pública do partido político. O panflete será no menos está no stratão, está no menos está no centro de votação. O novo chão de março é no menor, tá no menos está no tracked. E oosto é no IoT, eleitor, o apartamento, a Unicípio, o sadly, o aspecto democrático do cômodo. E o primeiro chão de março é no Mance Sul e Março해 주세요. a medida se não é forte, mas a bandeira se está fazendo o centro de votação e a estrada, continua se mantendo, então semana aida tem que sair outro lugar da zona. A gente tem a eleição semana aida, se irá sair, se irá sair, se irá sair, se irá sair com a medida, se irá sair com o serviço de segurança de linha, se irá sair com o serviço de segurança de linha, se irá sair com o serviço de segurança de linha, e se irá sair com o serviço de segurança de linha, se irá sair com o serviço de segurança de linha. Entretanto, o partido político, o senador, o rei Sengito, é militante no simpatizante Sira, e a obrigação que você atributa o partido, não é verdade, é uma, Aitutum, a estrada pública, não faz em selo que a capital dele, também a campanha remata a ONU. Verónica Barros, Agostinho Neno, RTTL A tu reta informação, factuais, não atuais, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não faz tudo na mídia social Sira Selic.